Gente, olha quem tá aqui, o Will Song. Eu não sou o Hulk, mas eu tô incrível. Muito obrigado, 300 mil inscritos. Uhul, tamo junto. 300 mil inscritos, ah Wesley, 300 mil inscritos, marca incrível. Nunca pensei que chegaria, mas quem me ajudou? Deus. Deus me ajudou. Eu não, ele. Muito obrigado, você que se inscreveu. 300 mil inscritos, tô muito feliz, agora já tá aí na marca de 312, 313, mas nós queremos atingir o que esse ano? 500 mil inscritos. Tem como, pessoal? Lógico que tem como, se você compartilhar, se você se inscrever. Muito obrigado ao professor Claudio, meu professor de canto aí, tem me ajudado bastante. Muito obrigado a Débora, obrigado amor, valeu. Muito obrigado família, muito obrigado Wesley, que tá gravando esse vídeo aqui agora, hein? Valeu. Tamo junto. Fui. Muito obrigado a galera do trabalho aí, hein? Não posso citar o nome do trabalho, porque senão, você sabe, né? Direitos autorais. Direitos autorais eu vou perder aí. Então, muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado família, muito obrigado mãe, obrigado sogra, muito obrigado pai. Valeu Marcão. É nóis. Eu fiz um cover da música O Carpinteiro, se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui no card, ó, aqui em cima. Desse lado esquerdo do seu lado direito, tá vendo? Aqui em cima, hein? O cover do O Carpinteiro. Muito obrigado a você que se inscreveu. Aqui, ó, O Carpinteiro. Se você quiser ver o cover, só ir no card aqui. Mano, tá muito sol aqui, é a última vez que eu tô gravando, porque, ó, tá muito sol. Mas eu voltei, hein? Tamo junto. Falou.